Vara É guerra Roubaram nosso ar, não dá pra respirar Coração na boca, deságua chorar O medo veio dar as rédeas Resistência Levanta a cabeça e encerra o punho Não dá ficar parado em cima do muro A hora é de gritar Quando a paz e família voltar a agonia De passar fome eu quero ver O chão da avenida tremer Quando a favela resolver descer Quando a favela resolver Experimenta sair, sente o drama daqui E deixa a gente se amar A liberdade é que tem que reinar A liberdade é que tem que reinar Revolta, força e poder Inconformados não aceitarão retroceder Se o inimigo é comum Não invente mais uma vida, ensina Revolução é uma palavra feminina Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Ele não respeita minha cor Ele não respeita minha fé Ele quer privar do amor Quem tem raça negra e é mulher Ouça a voz em seu coração Nossa arma é arte, é educação Sente o peso dessa união Quebrada unida, cantando ele não Ele não A vida em jogo, povo preto, a minha filha A nossa arte, o povo índio, a periferia Se sem as armas liberadas, as minas já morria Se sem o ódio no poder, a gente já se dividia Cuidado! É hora de ouvir seu coração Cuidado! Seja coerente com a sua pregação Cuidado! Pódio e violência fecham com a corrupção Quem foi pregado numa cruz é que passou essa visão Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Cuidado! É hora de ouvir seu coração Cuidado! Seja coerente com a sua pregação Cuidado! Pódio e violência fecham com a corrupção Quem foi pregado numa cruz é que passou essa visão Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Pra te alertar Não dá mais tempo de não se posicionar Da mais tempo RUG BOY! RUG BOY STYLER! Yeah! A más tempo de não se posicionar